Eu sempre gostei muito de poesia e quando eu fui para o sétimo ano da escola a professora Luísa Paula, que ela era a professora do quinto ano, residente no quinto ano na escola ela começou com um projeto com os alunos da sala dela de Islã eles levaram o Islã lá para a escola e apresentaram para os alunos e aí depois ela queria que se expandisse para a escola inteira então ela levou o projeto para os alunos do Ensino Fundamental II, sexta ao nono e foi quando ela passou nas salas chamando e eu fui porque eu gostava muito de escrever e eu achei que era interessante a ideia e eu gostei muito do projeto Foi na escola onde eu aprendi a ler e escrever foi a escola que me tornou, hoje o que eu venho ser mas principalmente me ensinaram algo valioso, que livros valem muito mais que um tesouro e é por isso que hoje e todos os dias devemos saudar a todos os professores e todos os educadores e também a Paulo Freire, aquele que nos mostrou que a verdadeira educação não é só aquela que ensina a multiplicar e escrever também é aquela que complementa, nos ensinando e nos encorajando a pensar e a lutar pelo direito de ser quem nós queremos ser é aquela que nos motiva, nos anima e não nos diminui é aquela que é inclusiva e acolhedora, aquela tão chamada educação libertadora a educação que ensina e defende que nunca é tarde demais para estudar que faz a avó chorar por finalmente saber ler e a mãe te abraçar feliz por finalmente aprender a escrever educação, aquela que te ensina mas também aprende com você aquela que para o rico é apenas uma obrigação mas para o pobre é uma das únicas maneiras de se libertar da margem da escuridão educar é ver vida se transformar em diante de suas mãos é ver se superando e se empoderando cada geração ver os meninos com caneta e livro na mão lendo por amor e paixão de poder imaginar mil e um mundos na sua imaginação poesia, arte, cultura e viver, tu tá lendo o que? como é que você escreve e registra as suas poesias? eu falo que um poeta sempre tem que estar com uma caneta, um lápis, qualquer coisa porque a gente tem uma ideia e se a gente esquecer essa ideia, ferrou então às vezes eu tô de boa, tô ouvindo música e eu tenho um estralo na cabeça eu falo, caraca, essa frase é boa então eu já achei, eu escrevia nas folhas do caderno só que aí eu comecei a escrever no celular e eu já achei diversas, diversas frases frases chocantes assim no meu celular separadas porque eu escrevia uma frase pra guardar e eu deixava lá e aí eu já achei um monte de frases porque eu falei, mano, isso daria uma poesia inteira aí juntei tudo e fiz uma poesia mas aí eu consigo escrever sempre assim tipo, eu tô de boa, tô entediada, vou e tento escrever e aí eu tô ouvindo música, vou e tento escrever ah, eu tô triste, eu vou e tento escrever pra desabafar então eu tô escrevendo sempre assim é impossível não escrever, né e eu acho que simplesmente quando eu tô sozinha, calma, no lugar tranquilo eu consigo escrever melhor e eu acho que eu tenho muita inspiração das pessoas que me rodeiam porque eu costumo escrever sobre coisas reais, sabe vivências de pessoas, as minhas, de outras pessoas então eu tenho diversas pessoas ao redor de mim tem uma carga muito grande, sabe de uma história muito grande, muito real então eu consigo ter essa inspiração de escrever sobre elas então várias poesias minhas são pessoas próximas a mim e eu acho que elas são minhas maiores inspirações a escrita pra mim foi um modo de desabafo mesmo eu escrevia, eu aprendi no Slam que eu podia escrever sobre aquilo que eu sentia sobre as minhas dores, as minhas alegrias, as tristezas e eu acho que o pessoal precisa, sabe, dessa ferramenta pra saber todos os tipos de arte dança, canto, a poesia principalmente a poesia, né que a gente consegue botar pra fora os horrores pra que eu te vivo e tem algumas poesias minhas que eu denuncio, sabe a minha indignação pelo meu bairro, pela minha quebrada ser tão esquecida e tão abandonada pelas pessoas qual é o conteúdo das suas poesias, qual é a temática assim, você falou que fala um pouco sobre essas coisas que te que mexem com você, né queria que você falasse sobre isso então, eu costumo, eu acho que a minha maior fonte de inspiração são os meus sentimentos então eu escrevo sobre tudo escrevo sobre 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 o jeito que eu fico triste com algumas coisas eu escrevo sobre a minha indignação com o machismo eu escrevo sobre a minha indignação com a política e eu costumo escrever sobre diversas coisas tanto que o meu livro ele tem diversas poesias minhas e de diferentes coisas diferentes não tem um tema específico é sobre tudo sobre sobre mim, na verdade eu falo que a boa é sobre a Michelle e as poesias da Michelle é a Michelle total em construção porque tem várias poesias lá que tem uma uma poeta que eu amo que é tipo é como se fosse minha madrinha que é a Patricia Meira e ela ela foi uma também uma das grandes criadoras do Pira VDC e ela falava pra mim assim parece que todas as poesias de um poeta tem que terminar com reticências porque nunca os três pontinhos no final porque a gente nunca vai olhar pra aquela e falar tá acabada não um poeta sempre vai estar lá e renovando a poesia escrevendo mudando e eu falo que o meu livro Avoba não é o meu final sabe é a minha sedicência e eu olho pra ele e eu falo cara tem essa poesia que eu mudaria pô eu falaria disso melhor e eu acho que a boa foi a fase da Michelle em construção eu tinha 13, 14 anos quando eu escrevia aquelas poesias e quando eu lancei eu tinha 15 então eu acho que foi totalmente a minha construção sabe de uma menina que não sabia quase nada pra uma menina que começou a descobrir várias coisas por causa do Islã e por causa das pautas que o Islã envolviam aí teve contato com diversas pessoas que passavam por situações difíceis e eu aprendi muito nesse meio de onde que veio esse nome a voa a voa veio de uma palavra na verdade que as pessoas que eram próximas a mim principalmente no Islã e minha professora todo mundo que estava envolvido elas falavam muito sabe a voa Michelle porque você consegue a voa a voa nós usavam muito essa palavra não só pra mim mas pra todo mundo e eu acho que a voa foi uma coisa muito significativa que eu vi assim como eu falo que meu livro foi uma construção de mim eu vi a voa como isso sabe a transformação de uma lagarta pra virar borboleta eu acho que eu cresci e eu me transformei quando eu estudava no Fira eu passava a maior parte do meu tempo dentro da escola então foi lá onde eu formei meu caráter eu formei as minhas ideias minhas opiniões meus pensamentos e com o Islã ajudou a eu estar onde eu estou agora no movimento estudantil e cuidando de pautas que no Islã eu descobri que existiam e que eu estava muito afastada na margem do mundo pra descobrir que tinha tanta coisa fora daqui e eu acho que levar a cultura pra quebrada é importante e mostrar pras pessoas que elas podem sabe podem realizar os seus sonhos e mesmo que não possam sozinha tem gente pra ajudar e a gente precisa dar oportunidade pra essas pessoas mostrarem o que elas têm dentro delas porque é maravilhoso é realmente maravilhoso se as pessoas pudessem ver que tem muito 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 talento dentro das quebradas e que precisa ser mostrado pro mundo e também mostrado pra dentro da quebrada porque qual é o mais importante do que você mostrar tudo que você sabe para as pessoas que convivem com você porque quando a gente aprende a gente precisa compartilhar também e a educação é sobre isso a gente aprender pra compartilhar e dividir com as pessoas que não sabem minha mãe mulher branca com seus olhos verdes mas não com menos importância minha mãe mulher branca filha de mulher preta que aprendeu e está aprendendo com a vida que criou e sustentou três filhas praticamente sozinha minha mãe mulher que topa tudo e luta contra todos por suas filhas minha mãe mulher que me deu a vida que me dá a vida a pessoa que mais acredita e a pessoa que mais confia em mim e em nós se é por ela que eu existo é por ela que eu vou lutar mãe obrigada por confiar me amar e me cuidar Fabiana dos Santos e eu vou sempre te amar até o ciclo dessa nossa vida juntas acabar e eu vou sempre te amar e eu vou sempre te amar e eu vou sempre te amar e eu vou sempre te amar